Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica e fazer o seguinte, vamos carregar então, eu já tinha feito um vídeo, mas eu vou fazer rapidinho outro aqui, com algumas dúvidas, sugiro né, eu vou fazer assim, eu vou pegar, eu vou pegar aqui minha tabela, vou arrastar para cá, para os 4, da Trui, vou pegar aqui o fio de editor adicionar os campos, vou deixar aqui, como a gente carregar mais de um campo né, vamos pôr no listbox, eu vou pegar o listbox tá pessoal, que eu não vou me ater muito, só para mostrar para você aqui ó, vou fazer assim ó, E vou pegar tá, então o listbox e vou pegar um boot tá, é, aqui eu vou carregar dados tá, é, o botãozinho aí, Ah não, tá, aí que eu estou botando o formular né pessoal, tá, mas tudo bem, deixa lá também, eu vou deixar assim, eu dou um CTRL C e vou colocar aqui ó, CTRL V, tá, beleza, tá aqui ó, tá pessoal, carregar dados, Então eu vou carregar dois campos aqui da minha tabela, como eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minha produtos, table, e vou colocar ela na minha, no meu primeiro né, no meu primeiro registro, tá, é bom a gente começar assim, tem vídeos às vezes que eu não coloco, mas é bom você começar com o primeiro registro, e até abrir a tabela, mas aqui tudo bem, aqui já está aberto, não vem o caso, e aqui nós vamos fazer o seguinte pessoal, nós vamos fazer um loop, usar o while, tá, note, produto, table, 4, ponto, se não tiver, enquanto nós chegar até o final, nós vamos ficar fazendo esse loop, o que nós vamos fazer, nós vamos fazer assim ó, é, listbox1.itens.add, tá, o que nós vamos pegar pessoal, eu vou pegar o código aqui então, como é o código, ele é inteiro, eu vou ter que fazer assim, int to str, produtos table 4, codpro.value, para você usar direto assim, o field value, você tem que, é, adicionar aqui né, no, no, os fields aqui no, na, no editor da tabelinha, tá, você tem que adicionar, senão ele vai dar erro, se eu tirar daqui, se eu tirar daqui ó, deixa eu mostrar para você aqui ó, é bom mostrar isso, acho que não tinha mostrar para você, eu vou tirar aqui, e vou fazer um, eu vou fazer isso aqui, tá, e vou botar um next aqui, opa, next não, é produtos table.next, tá, e vou compilar aqui, ó, ó, ele não, ele não, é, identificou o value aqui, do meu field, tá, value, agora, eu vou adicionar os fields, tá, se eu compilar agora, ó, tá pessoal, só isso aí eu queria mostrar para você, beleza, mas tudo bem, agora vamos pegar então o outro campo, tá, eu já coloquei aqui o next, vamos fazer assim, agora a gente vai fazer assim, ó, eu, o que que eu vou fazer aqui, eu vou pegar um mais aqui, e vou separar o meu campo, por, eu não sei como é que é o nome, eu, eu sei que tem no teclado, você aí pessoal, ele, ele dá uma barrinha reta, para quem souber o nome, se quiser colocar no comentário ali, aqui no meu teclado, está em cima da barrinha, é, da barrinha, não é invertida, barra normal, sabe, eu, eu, sinceramente, se você souber o nome, para eu colocar nos comentários aí, que o burrinho aqui não sabe, tá, e vou fazer isso aqui, ó, tá, mais, o que, mais meu, outro campo aqui que eu quero, então aqui eu pergunto, table, nonpro.value, aqui eu não preciso, não preciso, é, é, converter, porque ele já é, ele já é string, né, então agora vamos compilar aqui, opa, deu erro, o que que ele está dando errado, string and integer, deixa eu ver isso aqui, ah, não, parei, 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 parei que faltou isso aqui, ó, pronto, ó, agora sim, o que que está dando erro agora, ah, nossa, quanto erro, eu vou, eu vou, eu vou, vamos ler junto aqui, pessoal, é, spec, blá, 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 pá, então, vamos tirar aqui, tá, ele está dizendo aqui, ó, na expectativa que tenha algo a mais, tá, beleza, ele está na expectativa do ponto, então, essa expectativa desse parêntese aqui não existe, então, não precisa existir ali, agora vamos compilar, e agora sim, depois de todos esses erros, carregar dados, ó, pessoal, é, está aqui, ó, deixa eu, deixa eu até colocar em, deixa eu pegar aqui o, aumentar a fonte, para você ver, que fica melhor para você ver, eu vou botar negrita, eu vou botar 12 aqui, vamos ver se ela vai ficar muito grande, mas eu aumento mais para cá aqui, ó, tá, agora sim, vamos compilar, carregar dados, ó, pessoal, está vendo, ó, está aqui, ó, o código e o produto, você poderia colocar mais, e esse separador aqui, que eu usei essa barrinha, é, isso não quer dizer, que você possa usar outro tipo de separador, você pode usar qualquer separador, tá, é, qualquer separador, tá bom? Você, 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 você que escolhe o separador, você quer usar aí, tá, então, é isso que eu queria mostrar para você, é, pessoal, estava com dúvida de como carregar mais de um, é só você concatenar, e você coloca o que você quiser aqui para, é, fazer essa separação, tá bom? É isso aí, então, que eu queria mostrar para você, esse vídeo não é muito longo, mas para você, então, ver essa maneira, então, de buscar mais de um campo, né, e carregar num listbox, beleza? É isso aí, então, até a próxima, tchau, tchau!